meu tio tinha o vermelho, mano não tinha vai por mim esse vermelho que eu tô atrás ele não tinha não só se for o Naldo vamos lá Play 2 Midnight Black esse aqui é aquele esse Midnight é pica também então é pica boa, Gabriel Vilar é Automobile Playstation 2 Automobile Red procura aí pra você ver é pintura automotiva você teve o Prata? não teve não, mano vai por mim você teve um Playstation 2 Prata você não teve o Automobile é que tá é assim, eu tenho que decidir o que vem aqui esses consoles estão valendo mais de 20 mil reais aqui no Brasil ó, deixa eu brincar com vocês nunca vieram pro Brasil nenhum deles veio pro Brasil oficialmente nenhum colaram o Durex nessa caixa essa caixa pra mim tá parecendo um repro colaram o Durex nela dois mil reais dois mil reais dois mil reais ah, esse é aquele que tu mostrou no vídeo, né a galera que não viu não tá ligado do Salt Games assiste a live aí, mano sim, mas eu não tô tem um monteiro aqui embaixo assiste a live aí dois pontos dois pontos tem coisa aí não tem não é aquele preto ah, tô ligado qual é, porra é, porra é o preto, mano é mesmo Doli 3 nossa pior que vale, velho Gabriel, confirma se é esse eles viram no meu vídeo, caralho é o Yakuza, porra é o preto com os bagulhinhos lá sim, é mostra pra galera Yakuza mostra ah sei que autoriza se você falar não, mostra pode mostrar os caras mostram mas ele é o controle é preso é um Yakuza alguém escorregou o Prime valeu pelo Prime aí, mano primeiro Prime do dia, eu acho sei lá tem a paz também o bagulho tá tão doido Gabriel como é regra pra quem compra no escuro você pode desistir confirma ou desiste pô, sabe o que eu percebi Rato, eu acho que a extensão ela tá funcionando, mano ela só não tá aparecendo lá no cantinho se tu usar os atalhos eu acho que funciona isso é louco, mano esse Yakuza aqui isso é maluco é estranho, porque esses dias eu vi ela funcionando, caralho é isso, o próximo tá aí, Leite eu não vou mexer agora porque eu tô com medo de perder ai é esse pega, Lud, pega pega God of War pega 3 vermelho bonitão vou tentar esse aqui é tipo presente pelo preço tem que botar preço R$1800 R$1800 ah, tu foi tu foi fui, fui, fui mesmo fui mesmo que o maluco foi ali, ó eu fui da Entra tu foi, pô porra Rafael, se preocupa com a sua carteira não, quadruzou respeita o Ai pode parecer não, sai do meio, né tem mais um, tem mais um tem mais um, tem mais um tem mais um tem mais um tem mais um caraca calma aí porra, Maré God of War oxi ai depois eu corro atrás dos PSP ai eu vou ter tudo amigo, você tinha me pedido a hora é agora tá bom? tu tem dois PSP do God of War, chat do God of War